Pensando em comemorar uma data especial ou realizar um evento corporativo? Tudo o que você precisa para que seu evento seja um sucesso está na Grafite Eventos, a casa de festas mais completa da região. Mais de mil metros quadrados, estacionamento, mega estrutura de som e iluminação, gerador, buffet e decoração personalizada. São mais de 10 anos no mercado com os melhores profissionais para atendê-lo. Grafite Eventos. Sua festa merece o melhor.